Música Hora de mil uma agora, hora de ver calça peruana, casacos maravilhosos Tudo pra aquecer Que vestido, gente Prestem atenção pra ela desfilar Ele tem um detalhe, né? Que depois a gente vai revelar, né, Carmen? No desfile a gente vai revelar No desfile E dá a ideia Então, hoje eu separei aqui pra mostrar pra vocês as nossas peruanas que nós já recebemos Sabe que eu adoro essas calças? E favorece a perna Muito Em função dessa estampa que ela deixa a perna super bonita Eu vou te contar que a mãe gosta porque ela diz que engrossa a perna dela Então eu tenho que usar já! Pra aquelas pessoas que acham que tem a perna um pouco mais fina Vai em detalhe Não, imagina que delícia tu pegar uma serra no final de semana com uma calça dessas Perfeito, né? Com uma bota de montaria Perfeito Não tem pra mais ninguém E com um casaco, né, Carmen? E com um casaco Que eu vou mostrar Aquele casaco De preferência aqui da Neumann Aquele casaco que tu gostou fez um sucesso, Carmen Sério? Nossa, o pessoal ligou O pessoal veio aqui É lindo Eu vou te mostrar outro Então tá Fica me esperando Eu já vi alguns looks Vamos lá Você é a pessoa que eu quero Você me dá um ritmo Eu não quero alguém Que não faz o mesmo E a forma que você move Você começou algo All I wanna do Is move with you So far From me Where we Where we can be Together in the morning sun Where we can be Along with one So far Where we can be Where we can be Oh, you can be Oh, you can be so crazy Oh, I feel like I should Oh, you can be so crazy So crazy, crazy, yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.